Salve, salve! Se vindo ao nosso canal, Crise Calma Games, que eu deixo daquele jogo, muito obrigado. Obrigado, meus amigas e amigas. Obrigado, nossos pedras, senadores, abraço amigo urbano, Micael, Jun, nossa amiga Julia, Alotazona, nossa amiga Maxwellma também, e os demais apoiadores de AZ, então sejam bem vindos, fiquem à vontade. Hoje eu estou trabalhando na empresa Itapemirim. Eu estou disposto a ver que esse bitrem aqui é carregado de objetos, não está saindo aqui, nada mais nada menos de... Tire Rádio para Jove Rádio. É uma página de Fortaleza, já botou os clararados, beleza amigas? Muito obrigado a todos, sejam bem vindos. Aqui está dentro aqui o nosso caminhão, tem um aí para nós dormir, aqui, telefone ali, ó. Uma vizinha. Tudo é no esquema aqui. Bateu um que chegou, nós, né? Vamos, Neto. Aquele aí para o chão. Caminhão usando o bitrem aqui, ó. Carregado, mano. Vamos ver se está funcionando aqui o nosso checklist, tá ok. Vamos lá. 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 É, amores. Muito obrigado a todos, tá? Vamos lá continuar a nossa viagem. Vamos lá. Prepare-se para virar a direita. Vire à 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 direita. Vamos pegar a noitada ai Chegou a noit 1.3 grande ai ta bem pesado 1.3 grande 1.3 grande 1.4 grande 1.4 grande Vou reduzir aqui, senão capota, não só escreva aqui, saindo de Fortaleza, não, mas tive nunca. Ah, já botei uma coisa aberta. Prepare-se para virar a direita. Agora que eu vou falar, vira a direita, né? E o IP é sempre atrasado, virem a direita, meu Deus do céu, vamos pegar por aqui, Natal, agora vai para Cajugu, Racha, vou pegar ele aqui no boleto, vou rolar um time aí, ok? Vamos ver, vamos jogar as calzinhas, só que eu não deixo hoje, muito obrigado a todos. É, nem que passou, passando o Luciano aí, tá bom, né? Eu vou abaixar esse aqui, tá cheio aqui nosso canto, né? Vamos só pisando aqui. Toma a cena do limão, é 72K em 87K, ou seja, ele chega em 200K, eu acho difícil, não, mas vamos, vamos, né? Vamos colocar até a cidade de 75K, com isso, 80K, e nós, é o som da tela. É bom, não acho. Eu vou ter que dar uma reduzida aqui, porque eu vou ter que pesado, viu? Você falou que teve que ter um posto da polícia militar, aqui. Vai passar aqui uma velocidade dessa, vai colocar em trás do caminhão, e aí ninguém merece. Ui, que preguiça de agora, mano. Cansa dirigir, viu? Passa. Mas olha a vala, né? Tem que dirigir. Vamos fazer uns liaxes aqui pra ganhar o dedico pra calabres. Legal, porque meu negócio entrou, mano. Vamos chegar lá à noite, cara. Preparar-se para virar à esquerda. Já dei sete aqui, né? Ahn, mostraram a mão. Vixe lá. Aqui. Aqui. Eita, lasteira. Pesado, hein? As curvinhas estão grandinhas aqui também. Vamos chegar lá à noite, cara. Virem, 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 virem. Ótimo aqui. Vai mudar para a cena. Não vai mudar para trás, não é? Não. Não vai mudar. Deixa eu ver essa câmera nova aqui. Acho que é o... Eita ali, tá? Eita, olha o garoto aqui. Eita, olha o garoto aqui. Eita, olha o garoto aqui. Tô tomando duas faixas aqui. Deixa eu botar a peca aqui no caminho alto. Vai ver se vai. Vai passar reto aí. Uma rotatóriazinha aqui, né? Na rotatória, pegue a primeira saída. Agora o que vai falar? Faia agora. É isso. Eu viajo aqui. Colocando massa. Vamos descer. O riozão aqui. Quase cheio, né? Quase batendo em cima da ponte. Vamos ver aqui, pra não capotar nem sacerdote. Vou pegar o carinho. Vamos depois. Vamos ver aqui. Vai fazer um ultrapasagem aqui no carro. Não vai mas. Esse cara está bem ordenado, irmão, ó E aqui não vai dar para o tropa só, ó E ficar um um pôr do que se pede rata aqui Ó, tem lá, sabe? E aí, irmão, ó Agora vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos estar ficando por aqui também, tá? Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Valeu! Fui!